Inicialmente, aos professores de Esperantiópolis. Ontem nós estávamos aqui na Câmara, já no horário de votar as matérias, e nós fomos surpreendidos ao entrar a uma comissão do prefeito com o projeto de lei, o 03-2018. E o conteúdo desse projeto, ele é totalmente inconstitucional, certo? O que nos surpreende é a forma em que o prefeito está tratando, e desrespeitando os professores, os profissionais de educação de Esperantiópolis. Aumentando a aula de 13 para 16, certo? Sem que os vereadores tivessem conhecimento. Mas eu quero aqui nesse vídeo agradecer ao presidente da Câmara, Gilson Marvieira, por ter aceito o nosso pedido de vista e protelado com essa votação, que deverá acontecer amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no prédio da Câmara Municipal. Portanto, eu quero fazer um apelo aos meus colegas vereadores. Essa matéria é completamente inconstitucional, desde a contratação ilegítima, sem que faça concurso público, sem que faça um processo seletivo para dar oportunidade ampla à população do município de Esperantiópolis. É você estar validando aquele contrato político que ele faz só reiteramente, sem consultar as pessoas. Portanto, professores do Esperantiópolis, procurem os seus vereadores e peça para que eles não votem essa matéria. Eu estou fazendo a minha parte. Estarei indo agora ao Ministério Público, vou pedir ao promotor de justiça que entre com o pedido de liminar para suspender essa matéria inconstitucional, imoral, que amanhã será votada na Câmara do Esperantiópolis. O meu abraço a todos. Muito obrigado.